A CIDADE NO BRASIL Quem disse? Você, domingo passado Chega Arnaldo, que horror, fica massacrando a garota O que eu fiz? Falou que a filha dela paga sua batata doce Não, eu falei isso Quando é que eu fiz isso? No barzinho, depois do expediente, foi Qual é seu nome mesmo? Eu só perguntei pra você perguntar um, eu É a Josi Eu sou tão covarde que eu não tenho coragem de largar uma mulher que não gostar de mim, gosta Quer me ver agora? Máscara, quero contar uma coisa pra você Uma clínica Que faz uma cópia de você mesmo e põe no seu lugar Não sei se você vai se clonar Que doida que é essa, meu velho? Eu, é sério Quero sair daqui Você vai comigo? Ela é uma giminiana típica Ela vai te largar com a mesma facilidade que ela se aproximou de você E se for verdade? E se for possível? Copiar? Que desesperança ou não? Eu tenho mais medo de não viver do que de morrer O que nós vamos fazer aqui é um novo alma Você está pronto Eu preciso que você avance e peça na sua vida Com a maior riqueza de detalhes possível Eu não quero mais, eu não quero mais fazer o que vai acontecer Eu já fui uma pessoa melhor Impressiono muito de como ele parece com você Mas ele parece mais feliz